bom fala aí pessoal então continuando que o detonado resident evil 5 então nessa parte que é o seguinte bom então essa parte que você não precisa tá levando o rifle até não é muito necessário posso até levar eu vou levar mesmo é muito necessário mas vou levar a munição também deixar a cheva a maleta cheva vá dia mas com o colete à prova de barras que a gente vai usar mais lá cá esse vídeo que eu vou usar mais lá cá bom aqui a gente já matou o 8 que a gente já matou o 8 que vai dar um holding a gente vai conhecer agora os novos tipos os novos tipos de margines bom dei munição de metade do é percheva caso não precise ali ó temos os novos tipos de margines os a caseiros não são nem todos que usam a cá já equipe sua cá 47 nós temos a nós temos a nossa cá 47 que é mais foda agora você não precisa tá usando a cá vão vim os margens aqui estão perto então não preciso usar a cá então você só usa pistola mesmo eu tô cheio de cartuchos isso copeta caso é só fazer o seguinte aí cadê a minha cá 47 aí aí pega o resto chefe aqui ó matem os caras lá atrás com a cá matem os caras ali com a cá 47 ali ó vocês matem os caras lá atrás com a cá 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 Matamos aqui alguns caras Falta um margine só Bom, quando a gente pegar Aqui, ó Aqui no margine Aqui no margine vai parecer Foda de acertar ele O cara é Deus pra não morrer Aqui nessa parte que é Fodida Aqui, ó Tome cuidado porque aqui vai ter Licker Vai ter Bom Vamos reiniciar aqui o jogo Removam aqui as Granadas Combinar Tirar o Rifle Agora acho que nem foi necessário Mas acho que bem Agora não vai ser necessário Rifle Mas deixa eu só pegar uma arma aqui em caso de emergência Deixa eu só comprar mais cargas explosivas Aí Dá as cargas Caso Caso os leakers nos pegarem é só Tacar um tiro de gilauncher Ficou cinco ainda Ficou cinco ainda Foda-se que é uma granada de um uso Aqui, ó Que tem mais Cara Isso é por causa que tem uma parte que a gente vai enfrentar os leakers Tudo bem A gente vai na K aqui mesmo Recarrega, Chris Ah, Sepango Normal Alguns margenes Estão sendo separados Aqui, ó Pega a shotgun Ou pega a K e descarrega a K Descarrega a K Me dá mais munição, Sheva Ah Me vou apelar, ó Meu Deus O cara não morre Meu Deus O céu Vamos ficar com a gilauncher aqui Equipada Essa parte aqui você pode usar o riff Mas vou usar a pistola aqui Na contra a candy cara E contra a candy cara Vou usar a K Ali no fundo Atire ali com a K Tem um barril ali Vai explodir Aí, ó Já Matamos alguns caras Alguns a K Já estão mortos Eu achei que fosse nessa parte Que ia vir Os leakers Mas não são Pegar a munição aqui Por favor Não pega essa granada, Sheva Deixa aquela granada ali Vamos abrindo aqui Ah, burra Mas tudo bem Vai dar, acho que Checkpoint de novo Não, vai salvar Mas Na verdade Eu vou Na verdade Eu vou tá continuando até Uma parte aqui Só completar a munição ali Para o Chris Deixa eu ver Cadê as munições explosivas Tudo bem Bom, vou Então Dá pra Continuar aqui Nessa parte Os leakers Vão voltar Quer dizer Os leakers Vai ter leakers Nessa parte Não, não vou pegar A burra A monga da Sheva Sempre Aqui Esperem os leakers Passar Cuidado Com eles Ah, burra Sai, sai, sai Ó Que burra Sheva Sua monga Sua monga Sua 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 Não, não é Vão tá deixando Joias Alguns vão tá deixando Itens Todos os leakers Aqui já estão mortos Aqui Tome cuidado Ó A burra Já vai lá E mata Sheva Burra Preciso da sua munição Você não me deu tudo Esse leakers Não morre Aí Morreu Munição de metralhadora Bom Aqui Vou encerrando o vídeo Por aqui Então Espero que você tenha curtido Esse vídeo Que vai salvar Aqui Mas espero que você tenha curtido Esse vídeo Então Falou galera Então Até o próximo vídeo Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL